Música Ei meu filho É o oitac, é a minha corrida É o oitac Olha só, nesse momento, 6 horas e 45 minutos da manhã desta quinta-feira E o suspeito vai ser apresentado agora aqui na delegacia de polícia civil Ele é suspeito de ter praticado aí o assalto dessa motocicleta, né? A motocicleta Bróis As informações é que ele teria falado pra guarnição que estaria em uma residência Lá no bairro Trisidela Só que era só pra tentar despistar a guarnição da polícia militar aqui da cidade de Bacabal Olha o olho de gato, por muito pouco não foi lixado Música Essa motocicleta aí, olho de gato Você mesmo que tomou hora de assalto? Foi, foi Foi, né? Como foi esse assalto aí? Foi furto, né? Você tava na companhia de quem, olho de gato? Sozinho, né? A motocicleta tá onde? Tá em Lagoaçu, é? Tá arrependido? Tá aqui, olho de gato está sendo apresentado aqui na delegacia de polícia civil de Bacabal As informações aí que na verdade não foi um assalto, foi um furto Ele teria praticado um furto aí dessa motocicleta Aqui no centro da cidade de Bacabal E o olho de gato, por muito pouco, não foi lixado A sorte dele é que a polícia chegou rápido lá na Vila Pedro Brito Ele teria subido aí um telhado Pra tentar fugir da população Mas não deu certo A casa caiu E ele veio ser apresentado aqui agora Já nas primeiras horas da manhã Desta quinta-feira Vamos conversar aqui agora com Cabo Vira Cabo Vira, o panorama geral aí dessa ocorrência Envolvendo mais uma vez aí o olho de gato Nós nos informamos de a população que esse indivíduo está evacuado Devido a populares terem o perseguido Por conta de ele ter sido acusado de ter roubado uma motocicleta Ele acompanha do sussurro As informações seriam aí, ele marrou sussurro, é isso? Positivo, o que chegou até a gente foi isso O que ele chegou a falar em relação a essa motocicleta? Realmente ele confessou que havia roubado E que possivelmente esse veículo estaria Ou em Lago Verde ou em Lago Açú Chegou a falar a respeito da pessoa que estava lá? Não, não, ele citou o nome Ele citou o nome da pessoa Estava em Lago Verde ou entre Lago Açú, né? Isso Ok, obrigado aqui o Cabo Vira Ele concedeu entrevista à nossa equipe de reportagem E aí, qual é a casa que está lá em Lago Verde ou Lago Açú? Não sabe não, né? Vendeu ela por quanto? Eu não sei não Ah, o sussurro estava contigo, é? Eu não sei não Vendeu ela por quanto? Estava só eu Sozinho, né? Tu vendeu ela por quanto? Eu não sei o que está lá em Lago Verde ou Lago Açú Eu não sei o que está lá em Lago Verde ou 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 Lago Ver